Gente, a Anitta diz que está procurando a Anitta Perfeita, uai, pois eu encontrei, a Anitta Pobre é a melhor skin da Anitta, eu sei que a Anitta é assim incrível e etc, mas essa Anitta aqui é ouro, ô fia, eu sei que você quer carinho, mas deixa eu gravar o vídeo aqui rapidão, é muito importante porque a gente vai revisitar a festa de 2012 da Anitta Pobre. O aniversário da Anitta está chegando e sinceramente quando ela anunciou que estava cortando os ranços da lista de convidados, eu me senti pessoalmente atacado, porém Anitta você tem todas as chances do mundo de reparar esse erro apenas me enviando um convite. Diz ela que não vai ter fotógrafo, toda cheia dos trelelê, é por isso que eu estou aqui fazendo a minha homenagem para você Anitta, homenagem essa de aniversário. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também para os que pedem muito no cu. Siga todas essas redes que elas formam, elas formam o nosso querido ecossistema Moreiru e você automaticamente se torna um cristal e com seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu amo quando a Malu aparece nos vídeos e ela está tão, tão manhosa, porque a Lilo, minha cachorra, possuída permanentemente pelo demônio da ragatanga, ela não está aqui hoje, ela está no hotelzinho e a Malu fica cheia dos dengos. Bom, David Ronan, muito obrigado por ter criado essa thread no Twitter e assim gente, vamos começar pela capa da thread, que o bolo é um vintage cake, tá? O bom bolo de festa brasileira, escrito MC Anitta, umas cerejas de chuchu, milimetricamente colocadas por cima do bolo e arroba da Anitta gente, é simplesmente tudo, é um topinho, tomara que caia, com franjas, um cinto branco, uma saia branca com franjas rosa. Ela está muito combinando com o bolo, né? Ah, eu amei. E aqui atrás a gente vê que tem uma miríade de docinho, salgadinho. E a pose, né gente? Nossa, a Anitta está peituda, né? E o rosto dela é bem diferente da Anitta de hoje em dia, né? Haja que haja procedimento. Nossa, os peitão? A Anitta tirou o peito porque ela não tem esses peitão hoje em dia. Tem, Malu? E aí, essa parece que era a entrada da festa. Nossa. Ai, eu amo colarzinho de pelo. Gente, o cinto. E detalhe, ó, que o cinto tá assimétrico. Um lado tá preso no meio, o outro no primeiro furo. E essa era a entrada. Onde será que foi essa festa, hein? E a Anitta de californiana ainda. 2012, 11 anos atrás. Agora que a imagem tá melhor, a gente vê que não era cereja de chuchu. Eram rosas decorando o bolo. E de perto, a blusa é má fé ainda. Nossa, a Anitta tá com uns nódulos, né? Aqui no ombro, ó. Precisando fazer uma massagem. Vai lá na minha massagista. Mila Sam Souza. Ai, gente, a Camila é tudo. A gente fofoca. A gente relaxa. A gente toma um cafezinho bom. Ah, é tudo. Vou deixar aqui o Instagram pra quem quiser agendar diretamente com a Camila. O penteado da Anitta. Ai, tá tão baixa renda. Eu amo tanto. Ai, gente, o bolo. Vocês sabem, né, que eu analiso muita festa aqui no canal. E eu amo um bolo. Aqui é um vintage cake mesmo. Tá com cara de ser bolo de coco com abacaxi. Aí tem o MC Anitta. Muito chique. No meio do bolo. Uau, faltou espaço. Vocês deram um migué aqui. E aí eu não sei por que colocar esse chantilly meio como se fosse concha. E aí tem as rosas e flores. Nossa, tá tudo muito simétrico. Atrás a gente vê frios, kiwi decorando, maçã verde, uva verde. Tem toda uma paleta pras frutas também. Nossa, chiquérrimo. Welcome to 21 Prime. Onde será que é isso? Mas parece que é uma boate, né? E aí tá escrito assim, MC Anitta. Parece uma boate meio cabaré, né? Nossa, esse perfil aqui da Anitta, a gente vê que graças a Deus, né? Assim, amo a Anitta pobre, mas o dinheiro fez milagres, né? A base a gente até reconhece, mas assim, que a gata mudou. Nossa, o nariz dela mudou bastante. O perfil dela no geral, né? É muito peito. E aqui, ó, interagindo com os convidados, rindo demais. E esse anel, gente, que brilha. Socorro. Nossa, e os peitos não caem, né? Os peitos pulando pra fora. E ela aqui, ó, mais um espirro mais forte, os peitos pulavam. Mas segurando um riso com esse anel brilhante. E claro, né, gente, Ariana e... Deixa eu ver, qual que é o ascendente da Anitta? Anitta, ascendente. Capri... Nossa, Ares com Capricórnio, meu Deus do céu. Lua, câncer, Mercúrio, peixes. Por isso que a divulgação da Anitta é tão doida, né? Capricorniana, né? E a Ariana, claro que ela ia querer o quê? Fazer da festa uma oportunidade de apresentar o trabalho dela. E aqui no palco a gente vê um detalhe muito especial. O sapato de salto. Rosa choque. Que é o quê? O elo aqui, ó, da cor das franjas da saia. Gente, tudo. Nossa, a Anitta, um corpão, viu? E aqui, eu queria saber que música que ela tava tocando nesse palco muito chique. E a dançarina aqui, ó. Só curtindo, ó. Ai, gente, como é bom ver a Anitta pobre de novo. Mas a Anitta continua rica. Tá dando orgulho pro Brasil, ocupando cada vez mais espaços. Nossa, ela nem tinha lançado o show das poderosas. Eu acho que ela tava no furacão 2000 ainda. Essa foto aqui, com esse querido, faltou iluminação, né? E a carinha da Anitta sempre não conseguindo disfarçar as emoções, né? É tudo a flor da pele. Ah, e ela mostrando o clipe de menina má, admirando sua própria obra. Ai, que bonito. Nossa, eu queria saber quem foi o fotógrafo que conseguiu captar muitas coisas. Assim, muitas emoções transparentes durante a festa. Ela olhando pro chão pra ver se perdeu alguma coisa. Não sei o que é, mas é a Anitta espontânea, né? A Anitta com a família. Nossa, a mãe da Anitta mudou bastante. O resto eu não sei quem é. A Anitta, se a gente der um close aqui na cara dela. É Larissa. Realmente. Esse aqui, ó, não sei quem é. Tá com cara de irmão dela. Nossa, a Anitta corrigiu alguma coisa aqui nos dentes dela, né? Mas assim, esse querido tá... Não tá fora de moda, né? A moda do padrão não muda. Talvez o alargador, que ele tá na orelha. E a boate clara, né? Estranho. Nossa, ninguém parece com a Anitta aqui. Talvez o de polo, azul marinho. Mas nem a mãe da Anitta parece com a Anitta. Nem o pai dela, se for esse de camisa de coroa. Aí, a Anitta muito bem servida em sua festa, com os homens feios. E ela pegando em todos aqui. Uma mão boba rolando nesse de camisa xadrez. Não, Anitta, o mais feio. Acho que o maior bonitinho é esse aqui, ó. De blusa azul da Hallis. Eu senti que a Anitta pegou ele. Mentira. Nossa, ele parece o Pete Davidson. Nossa, não é bonito não. Mas ele aqui, ó. Tascou uma mãozona na cintura da Anitta. E nada dessas cordas na roupa dela embolar, né? Impressionante. A Anitta rindo assim, tá parecendo a Anitta de hoje em dia. Né? As plásticas, ela fez muita coisa. Mas também, a base tá fiel. Nossa, ela gostou muito de tirar foto com esse povo, né? Ah, esse aqui também é bonitinho. De blusa clara. Aqui, ó. Quando ela faz assim, a gente já vê uma diferença enorme de hoje em dia. Esse aqui do canto não é bonitinho, não. E esse safado no cangote da lenda. Quem é? Ai, feio desse jeito, Anitta. Nossa, cara de sonso. Alguns dos convidados influentes. MC Coringa. Quem é ela? Romulo Costa e Priscila Inossete. Ambos da Furacão 2000. Adriana Bombom. Boato que foi nesse churrasco que as filhas foram esquecidas. Nossa, olha o anel da Anitta. Tá parecendo o pomo de ouro de Harry Potter. Ai, esses aqui aparecem num vídeo que eu fiz da Anitta, eu acho. Que era coisas que a Anitta fez que é difícil de acreditar. Vou deixar aqui no caixa pra você assistir. E a Adriana Bombom, Kinga. Tadinha, diz a Adriana Bombom que sofreu muito com essa notícia. De esquecer as filhas no churrasco. Porque foi na época que ela tava separando do Dudu Nobre. E isso não pegou bem pra ela. Ai, o David colocou que ter contatos é essencial. A Anitta já conhecia Glaucio, o David e o Du Marinho. Foi, inclusive, o Du que tirou as fotos do photoshoot que foi usado para as CDs promocionais da Anitta de 2012. Não podemos esquecer que Du é um encarne com Preta Gil. Então, não sei quem é o Du aqui na foto. E a Anitta curtindo, dançando. As fotos de divulgação, nosso Du é muito talentoso, viu? Porque isso aqui, ó, um marco na história brasileira da cultura pop. A Anitta fazendo pose querida com os convidados. A convidada, ó, foi de preto, mas ornou com a Anitta na unha. E a Anitta muito querida, olha. Quem diria que hoje em dia estaria frequentando o Grammy, né? Esse que deve ser irmão da Anitta, hein? Tô sentindo. Meu Deus. Uma coisa, assim, mais próxima, né? O convidado aqui relando na Anitta. E aí, tem uma curiosidade aqui. É o que a festa aconteceu em março de 2012. A Anitta faz aniversário 30 de março. A Anitta estava insatisfeita com a falta de investimento da furacão nela. E vão para a justiça. K2L? Não sei quem é. A K2L Entertainment é uma empresa brasileira de entretenimento artístico fundada pela magnata da música brasileira Camila Fialho. Em junho de 2012, um funcionário da K2L postou foto do CD promocional. Em julho, matéria. MC Anitta reclama da furacão de Romulo Costa, o fuxico. Aqui ela já estava ganhando as capas de revista, né? Aí, ó, acho que esse que é o cara da furacão. Imagens com som. A Anitta no microfone aqui, ó. Dois microfones na mão. E o anel do pomo de ouro fazendo conjunto com o colarzinho de pérola. Inclusive, nessa matéria do fuxico, eles colocaram assim. MC Anitta reclama da furacão de Romulo Costa. E aí, alguém dá um depoimento. Assim, ó. Fizemos o contrato e ela assinou. Na época era bom. Agora ela quer quebrar as cláusulas. Contamos tudo ao juiz. Uma coisa é a gente não ter estrutura pro show do Caetano Veloso. Mas pra Anitta e todos os artistas da furacão, sempre tivemos. Nossa. 11 anos depois e a Anitta ainda brigando com o agenciamento dela, né? Falando da Warner, que ela era doida pra romper com o contrato. Mas que é impossível. E aí, esse cara falou assim, ó. Ela faz muita exigência. Está se sentindo a Madonna. Mal sabia ele que a Madonna, de fato, ia se aproximar da Anitta. E a ponto de não só fazer amizade, como também gravar uma música juntas. Nossa. Eu achei maravilhoso. Nossa. O David é muito fã da Anitta. Tirou várias fotos com ela ao longo de várias eras. A era pobre. A era famosa no Brasil. E a era Anitta para o mundo. Ai, tem uma curiosidade aqui, ó. Chocado que um dia ela foi em MC. Nem lembrava mais dessa época. Aí ele falou. Ela nunca foi em MC. Ela mesma falou isso. Porém, como veio do funk, o povo, funkeiros, mídia e público, sempre colocava o MC antes. Aí ela disse. Quando eu registrei meu nome, registrei Anitta. E ali nasceu uma estrela. Ai, eu queria mais coisas assim da comida, que não deu pra analisar muito. Queria ver a decoração. Foi só a Anitta interagindo com os convidados. Mas assim, gostei, né? Deu um contraste bom com a Anitta de hoje em dia. Com a Anitta do passado. Eu quero saber quais as suas opiniões sobre a festona de Anitta de 2012. E será que a festa da Anitta desse ano vai ser discreta como ela falou? Não sei. Quero saber. Você que está acompanhando, por favor, comente aí sobre a festa da Anitta. E o que você achou da festa do passado. E gostaria de agradecer a sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti